Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire. Então, se você curte novidades do mundo Free Fire, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder, beleza? Galera, ontem eu postei somente um vídeo, mas hoje eu tô aqui pra trazer de novo novidades. Hoje, dia 15 de novembro, mano, faltando apenas um dia para o grande World Cup Free Fire aí, né? Que vai acontecer no Rio de Janeiro, dia 16, aquele grande evento. Galera, vou entrar aqui no jogo, enquanto vai carregando aqui, vou comentando aqui umas coisinhas. Galera, a Garena deu um esculacho naquelas páginas de YouTube, de sites que falam sobre o Free Fire e trazem alguns vazamentos, né, mano? Falando aí besteira e asneira, os caras que abrem os arquivos dos jogos e mostram os banners e tal. Foi justamente sobre isso aqui, ó, a premiação da Pro League, né, mano? Que eles mostraram aí várias imagens, mostrando, ah, a premiação vai ser isso, vai ser o personagem, vai ser aquilo. E a Garena postou no seu canal do Free Fire, do Facebook do Free Fire, que é esse que tá bem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Ela postou um comunicado, que é esse que eu tô deixando na tela aí, onde ela deu aqueles colachos básicos aí nos sites, né, Que fazem vazamentos e tal, e ela pediu o quê? Pra você confiar nos canais oficiais, né? E aí depois disso ela mudou a premiação e mandou essa aqui. Agora, cara, minha opinião sobre isso aqui, e depois eu quero que você comente aqui embaixo a sua opinião sobre essas recompensas. Recompensas de um milhão, um milhão de visualizações simultâneas. No evento passado foi 800 mil ou foi 900 mil visualizações, né, e a gente bateu facilmente, a gente passou um pouquinho mais até. Mas agora elas colocaram de um milhão de visualizações simultâneas nos canais, né, tanto no Facebook como também no YouTube. Batendo um milhão de, até um milhão, né, a gente vai ganhar o quê? 25, né, 25 fragmentos de cubo, um cartão de mudança de nome e um cartão level 8. Cara, minha opinião disso aqui agora é que isso aqui, isso aqui é esmola, velho, é esmola, isso aqui não vale nada, cara. Um cartão level 8, um cartão de mudança de nome. Cartão de mudança de nome, se você tiver numa guilda, você compra ele por 79 diamantes. O S75, 79 diamantes, mais alguns tokens lá da guilda, né, você compra ele. Isso aqui, tá, isso aqui até tudo bem, vai, mas porra, se você joga muito tempo, você já chegou seus personagens no máximo. Eu tenho vários personagens meus que já estão quase no máximo, então, cara, 25 fragmentos. Aí se eu ultrapassar, a gente vai ganhar 10. Sabe quantos fragmentos são necessários pra você poder montar um cubo? São precisos 100, 100 fragmentos. Ou seja, a gente tem 35 aqui, mano. Não dá nem metade de um cubo, cara. Quando que no evento passado eles davam um cubo, né, e vários outros eventos que teve, eles estavam dando cubo. Agora eles vêm com 35 fragmentos, velho. E ainda se achando os bambambão, os donos da bola, por estar dando isso aqui pra gente, mano. Ah, Garena aqui, menino. Tem canal do YouTube, me desculpe, eu ferré pé, que achou muito bacana essa recompensa. Bacana o que, velho? Isso aqui é uma esmola, velho. Pra chegar a 1 milhão de visualizações, você ganhar isso aqui. Não, bicho, eu fiquei indignado, mano. Eu fiquei pé da vida com isso aqui, cara. Isso aqui é muito pouco. Perto de 1 milhão de visualizações que a gente vai ter que fazer. Assistir as lives. Pra ganhar isso aqui, mano. Aqui não tem nada de premiação, de nada demais aqui. Pelo menos, eu acho que eles deveriam dar, pelo menos, uma escolha de 4 personagens gratuitos pra pessoa. Ou uma skin bem top, né? Mas, pô, velho, isso aqui, cara. 35 fragmentos de cubo. O que que é isso, Garena? Não caga não, Garena. Vamos lá, vamos saber mais aqui sobre isso aqui. A gente clica aqui em saber mais e vai abrir aqui o resto. Comenta aí embaixo, cara, qual a sua opinião. Porque eu fiquei pé da vida, ó. Ah, quando você clica em saber mais, você vai pro canal do Free Fire. Vamos fechar, vamos ver o próximo. Esquadrão dos Espíritos. Isso aqui, sim. Isso aqui já tá mais bacaninha, já tá melhorzinho. Como que é? Do dia 15 ao dia 21 de novembro. Lembrando, galera, eu ainda não abri o Free Fire. Tô abrindo agora já pra gravar. Se você simplesmente só viu a notificação do vídeo do FRP. Eu sou inscrito lá, bem ativo lá também. Gosto muito do canal dele. Tá, mas discordo da opinião dele. Que ele falou que aquele premio era bom. Eu não acho aquele premio bom. Vamos lá, Esquadrão dos Espíritos. Colete gemas e cubo do Espírito. E troca por Esquadrão dos Espíritos. Isso aqui, ó. São essas aqui, né? As gemas e o cubo do Espírito pra você coletar. E troca por Esquadrão dos Espíritos. Vamos lá. Clicar aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Que eu não sei ainda. Vou descobrir agora aqui. Bem, mas são essas três skins, né? Que são aquelas skins que aparecem lá naquele banner. São três aqui, cara. E tem a outra feminina desse conjunto aqui. Porque essa daqui é desse aqui. E a feminina desse aqui é que tá naquele evento lá do... Do bolão da Copa, né? Bolão do Free Fire. Então tá lá. E essas aqui são as que a gente vai ganhar aqui, tá? Cada giro, 25 diamantes. Cinco giros são 100. Beleza? Aí você vai girar. Caindo aqui, nesse daqui, você vai precisar de dois desse. Com um cubo aqui. Tá? Três desses aqui e dois cubos pra pegar essa. E dois desse e um cubo pra pegar essa. E é claro que aqui no meio tem o quê? Ticket, ouro, emblemas, avatar, caixas de arma, banner, ticket diamante, caixa de arma de novo e outro avatar. Vamos ver aqui o que que tem aqui, ó. Data do evento, 1521. Para ganhar os pacotes do Esquadrão do Espírito, gire gemas por cubo. Usa 25 diamantes para o primeiro giro. 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 Para o primeiro giro. Ou 100 para 5 giro. Ganhe gemas, cubo do Espírito, primeiro quando você girar. Troque duas gemas azuis e um cubo do Espírito para o bocado do Espírito de dinheiro. Troque três gemas vermelhas. Aqui não falou se repete, tá? Mas tá bom. Vamos fechar aqui. Vamos ver o que que tem mais aqui. Se tem alguma coisa aqui que pode ver. Não tem. Cinco giro. Um, dois, três, quatro, quatro, oito, nove, dez, onze, doze. 100, 200, dá dez. 250 diamantes para você pegar todas. Se não repetir prêmio. Ok? Parece interessante. Vamos girar, né? Vamos girar cinco aqui. Eu tenho seiscentos e mais. Vamos ver o que vai dar aqui. Cinco giro. Vamos lá. Opa, caiu um ali. Um, caiu outro aqui. Outro aqui. Outro ali. Resumindo, não ganhei nada. Agora vamos ver se vai repetir os prêmios. Ó, um aqui e um aqui. Mano, se repetir prêmios aqui, peidou. Não vale a pena, não. Vou mais cem aqui. Só para ver. Ó, repetiu a caixa de arma. Repete prêmios, cara. Aí, mano. Aí é fulleragem, hein? Aí é fulleragem, velho. Olha lá. Caixa de arma, glock, reflexão, fundo foco, tipo diamante e reflexão. Aí complica, Garena. Repetindo o prêmio, velho. O cara vai ficar caindo só nessas outras coisas aqui. Ó, já gastei duzentos. E como eu falei, né? Seria duzentos e cinquenta para pegar todos os daqui, né? Ó, cinco giros você pegaria cinco em trem diferente. Depois, mais cinco você pegaria. Ah, Garena é medronha. Olha só. Repetiu ali. Peguei outro cupo. Ah, velho. Aí não vale não, Garena. Aí você apelou, hein? Olha lá. Gastei trezentos. Não peguei nenhuma skin ainda, ó. Com trezentos. Ah, Garena. Aí você apelou, mano. Aí não vira não. Porque isso aqui, ó. Era bom que não repetisse, tá? Então vamos ver. O dano já para quatrocentos. Dima. Vamos ver se eu vou pegar pelo menos uma skin com quatrocentos, né? Vamos ver. Confirmar. Olha lá. Repetiu, ó. Duas vezes o Avatar de Fogo. Aí buga a página ainda. Tem que fechar e entrar de novo agora. Bugou. Esses eventos da Garena também, velho. Que essas páginas bugam. Meu Deus do céu. Pleno século XX, bicha, Garena fazendo isso. Ó, dá para eu pegar essa aqui. Já dá para pegar essa aqui. Eu queria pegar essa aqui, ó. Mas não caiu nenhum ainda desse aqui, ó. Eu não vou girar mais, não. Vou resgatar logo essa bicha aqui. Toque insuficientes. Ah, mano. Precisa de dois aqui, ó. Então vamos ver, bicha. Eu vou me arrebentar aqui. Vou de novo. Só tenho 220 Dima agora. Vou girar mais um. Então com essa aqui vai indo para 500. 500 Dima. Só porque eu quero pegar essa bicha aí que eu ainda não vi ninguém usando. Quer dizer, eu acabei de acordar agora também. Não ganhei. Quer ver? Ó. Repetiu. Ó. Não caiu, ó. Ó. Velho do céu. Que roubalheira. Vou sair e vou entrar de novo só para ver se deu certo. Porque já bugou a página de novo. Bugou de novo a página, ó. Ei, Garena. Pô, bicho. Por que elas não fazem uns trem decente, velho? Por que não jogam isso aqui para o navegador para não ficar nessa bugada? Aí, ó. Não dá, velho. Vai ser 600 diamantes aí, velho. Para pegar uma skin, velho. Ah, Garena. Você caga... Caga num... Aí, ó. Não vai dar, não. Eu gastei 600 diamantes à toa. Aí, ó. Porque aí ganhei um bocado de tico de ouro. Ah, agora veio uma daqui, ó. Até que, enfim. 600 diamantes para pegar aqui, mano. Até é doido. Garena é... Apela, velho. Apela. Aí, ó. Aí zerou tudo de novo, ó. Peguei uma e zerou o resto de tudo. Ó. Aí aqui não dá mais. Toca suficientes. Toca suficientes. Leia mais. A história da origem. Olha que legal, mano. Aqui tem a história... Ah, velho. A Garena... Meu Deus do céu. Por que a gente ainda joga esse jogo? Vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos ver o que tem mais. O fã do Alok. Basta ter recarga onde a mão já peguei. Promoção do Mundial. 65%. Então é só isso aí mesmo, mano. Só é aquilo ali. Vamos pegar, então, lá... A... Vamos ver lá a skin, velho. Que a gente pegou. Cadê? Onde é que veio? Será que ela veio aqui? Não. Não veio aqui. Sorte Royale. Tá dando new aqui. O que é esse new aqui? Comenta aí, galera. O que você achou dessa skin ali? Ó. Tem dois aqui. Esse aqui eu ia esperar dar o 100%. Vou esperar. Porque, segundo o Ferré também, né? Quando tá 100%, tem certeza você ganhar. Então eu tenho três tickets. Vou deixar ali. E vou juntar. Aqui não tenho nada. Aqui também não tenho. Onde é que tá o novo aqui que deu? Não tem nada. Na loja. Vamos ver se tem alguma coisa diferente na loja. Um especial diário. Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada, mano. Então só é aquilo ali mesmo. Vamos abrir esse trem logo aqui. Pronto. No cofre, né? Então é pra tá no cofre. Aquele pacote lá que a gente ganhou agora. Ó. Seis caixas dessa Glock aqui. E nem tem ela definitiva, mano. É só por dias. Vamos abrir logo essas seis aqui. Não veio, ó. Não ganhei ela definitiva. Que bosta. Na moda. O que eu ganhei aqui na moda? Ah, essa camisa aqui. Ganhei do dia. Do evento lá. E aqui o pacote. Tá aí, ó. Peguei. Pacote. Legal. Vamos ver. Vamos ver no detalhe como que é essa skin aqui, ó. Pacote Espírito Índigo. Legal, hein? Caraca, velho. Bonito, hein? Separa só o cabelo. Esse cabelo é bem parecido com aquele roxo. Tem um cabelo roxo desse aqui, ó. Esse aqui é dourado, né? Bonito. Aí só a máscara. Ah, mano. Essa máscara é bonita, hein? Legal. Aqui. Deixa eu colocar aqui também, cara. Vamos pôr tudo no máximo aqui pra gente ver melhor. A gente vê ela bem bonitona. Deixa eu voltar. Aí entra aqui de novo no cofre. Aí vamos aqui em pacote. Cadê ele? Aqui. Olha aí, ó. Caramba, velho. Até que é bonitinha essa aqui, hein? Mas aquela dourada lá acho que seria mais bonita, hein? Olha aí, ó. Olha o sobretudo, velho. Que legal. Esse símbolo aqui parece aquele do General das Estrelas, né? Olha que legal. A calça. Bacana, velho. Gostei. E a bota eu gostei mais ainda, velho. Não, beleza. Valeu. Mas 600 diamantes, bicho, pra conseguir pegar isso aqui. Claro que eu aí consegui pegar as outras coisas, né, mano? Mas... Vamos ver aqui o que eu consegui pegar aqui, ó. Peguei o Avatar. Cadê ele? Cadê ele? Onde é que tá aqui? Niu, 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 niu. Aqui, ó. Esse Avatar aqui. Hum, feião. E nas armas é a... Olha, mano. Dá até pra eu usar essa aqui. Aqui tem o mesmo símbolo parecido com a do General. Depois eu vou abrir lá o pacote. Cadê a arma? A arma é a Glock, né? Que eu peguei lá. 15 dias. A vantagem é que ela dá mais dano. Então, pra você jogar naquele modo contra squad, ela é boa. Porque ela dá mais dano, ó. Gostei. É interessante. Né? É interessante. Vamos pegar lá ela. Ah, eu abri o pacote. Comenta aí, galera. Se você já girou lá e se você conseguiu pegar essa skin aqui ou aquela outra, mano. Tá? Aí, equipar rápido. Já vou entrar com a bichona toda. Aí, aí. Combinou, ó. O símbolo daqui, ó. Com esse símbolo aqui, ó. Bem parecido os dois. Aí, colocar aí na mochila. Ó, esse cabelo aqui, ó. Como eu falei. Ele é bem parecido com esse aqui, ó. Cadê? Cadê? Tem um outro cabelo. Com esse aqui, ó. Tá vendo? São bem parecidos os dois cabelos, né? Aí, vixi. Fica legal assim, mano. Vou jogar com ela completa. Aí, a máscara. Eu gosto de jogar assim, ó, cara. Eu gosto demais, vixi. Dessa máscarazinha preta, ó. Não tem opção... Esconde colete, mas não tem opção de esconder mochila, tá? Por mais que ela seja, tipo, um sobretudo, ó. Mas não tem opção de esconder mochila. Vem aqui, ó. A calça. Dá de fazer umas combinações legais também. Vou colocar outra calça, ó. Aí, ó. Deixa eu ver se tem alguma outra calça aqui. Essa aqui, ó. A da Techwear. Ó, mano. Fica bonito com a da Techwear, hein? Aí, também a Techwear é falsa. Cadê ela? Gosto dessa calça preta também. Eu acho muito da hora. Essa aqui, ó. Que legal, hein? Mas vamos deixar lá. Ah, do... Aí, beleza. Vamos ver aqui o sapatinho. Olha, mano. Agora o sapato eu achei bonito, ó. Porque ele tem efeito, ó. Da hora, né? Beleza, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí. O que você achou da premiação da Pro League. E o que você achou também dessas skins que estão chegando aqui nesse evento novo. Beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Tchau.